Bom dia galera, último dia aqui da Copa Internacional de Araxá Hoje é o dia do XCO para a Elite Masculina e Elite Feminina Tem mais todas as categorias Master E está o pessoal transmitindo ao vivo pelo canal do Pra Que Pedala Vocês já estão assistindo por aí E é isso, vamos lá E aí Eu e o Nildão, aqui esperando para rolar a largada da Super Elite Logo mais, isso é uma hora e meia de prova mais ou menos, né? Mais ou uma hora e trinta e cinco, é essa lenda Entre homens seis voltas, mulheres quatro voltas mais Start Loop, não é isso? Exato, mulheres inclui Start Loop, homens não Então, que a pouquinho começa Valeu Olha como é que está o público aqui galera Isso só aqui na linha de largada Bastante gente, está muito cheio hoje, muito legal É muito bom ver Araxá desse jeito Bastante gente assistindo, é muito massa isso aqui Ó, o Avança já abriu liderando Ele estava sendo um pouquinho mais cautelou dos outros dias Começando ali quarto, quinto Hoje ele já saiu sapecando já Homens largaram logo em seguida Mulheres largam Corre para a Dona Beija Depois corre para o Hockey Garden mais cima E a gente vai tentando cobrir tudo Largada feminina Estamos aqui na Dona Beija Gente pra caramba já assistindo Aqui é o finalzinho dela Na subida, ó brother Lá na subida Tem bastante gente também Vamos acompanhando Ó, a galera já subindo aí Essa gritaria são eles Pessoal passando Zé Gabriel na liderança Primeira descida rolando Já mergulharam ali no primeiro drop da Dona Beija Zé Gabriel vem liderando Davi Rosa em segundo Avancini em terceiro Colômbia quarto Tchau 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 Aí a Campuzano Primeira colocada Passando Abriu bem Veio Jaqueline Mourão Bora Jaqueline Raiza passando Olha o tanto de gente aqui galera Tchau 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 Vai para mim! Vai para o mar! Vai para o mar! O Fugue em primeiro avança! Vai, 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 vai! Bora, 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 bora! Bora, Lucas! Bora! Bora! O Fugue em primeiro! O Fugue em primeiro! Fugue em primeiro! Olha a Campuzano chegando, abriu um monte do resto, olha a galera gritando. Olha a Maria Agostina Paz uns 30 segundos depois, Jaqueline Mourão agora, bora Jaqueline! Tchau, tchau! A Vansini passou liderando na terceira volta com bastante vantagem já, nem apareceram os outros por enquanto. Agostina Paz e o Avancini logo atrás, bora avançar! Bora, Jaqueline! Bora, Koukouje! Lá vem a avança, mais uma volta, na quinta volta, pra fechar a quinta volta. Estamos aqui na chegada, olha o piva! Esperando, as meninas já deram a sua olhinha até atrás, inclusive esperando pra entrevista. A Campuzano venceu, deixa eu limpar isso aqui. Campuzano venceu! E o Avancini deve vencer, estamos esperando. Olha a orenha, a orenha, a orenha! Com ela, Daniela Campuzano, mexicana! Ela que, nesses quatro dias, deu um show, sofreu, porém, conseguiu lugar mais alto no pódio. Daniela, como você definiu o fim de semana? Increíble! Estou sem palavras, a gente é muito linda, as porras na subida estão loucas. E o crowd, o crowd, a galera toda no meio da pista. Sim, bom, hoje foi muito duro, a verdade é que já estamos cansados e muito contenta com o resultado. E olha, ela que teve um resultado maravilhoso no campeonato pan-americano, e qual o resultado dos seus planos a partir de agora? As Copas do Mundo, as primeiras duas Copas do Mundo. Tá aí então a palavra dela, Daniela Campuzano, campeã mexicana, mexicana campeã aqui na segunda etapa da Copa Internacional. Michelin, o nosso muito obrigado pela sua presença e parabéns por suas vitórias. Muito obrigado e parabéns a toda a gente, é muito linda, graças! Uma salva de pambas para campeã, o papo agora. Posso ir? É... Vamos falar aqui com ele, agora olha, na primeira prova de maratona, ele chegou risco elegante, apertou o ritmo, agora está mais tranquilo e tal, já está recuperado. Não é fácil também acabar de chegar e já ver os microfones da Avancini, mas está aí, já recuperado Henrique Avancini, deu show aqui nos quatro dias. E tem aquela coisa, no começo da prova fica um pouco para trás, as pessoas ficam meio receitas, achando será, mas aí vem a paulada em determinada volta e aí tudo muda e vem as vantagens e foi aumentando essa vantagem dia após dia. Como é que você define a Copa Internacional aqui na segunda etapa em Araxá, Henrique Avancini? Bom, você que está falando que eu não estou cansado, né? Dia duro, mais uma vez, quatro dias incríveis aqui em Araxá. Hoje eu larguei um pouco cansado, e as duas primeiras voltas eu usei para encarregar a energia da galera, e aí a partir da terceira volta a bateria estava um pouco recarregada, então obrigado galera. Demais, é... como sempre, é muito fácil sofrer aqui em Araxá, é muito fácil espremer os pedais aqui porque a energia da galera é especial demais. Quatro dias, quatro vitórias, valeu, mais um ano nosso. Como é que se recupera a energia no meio de uma prova? Não se recupera, né? É mais administrar o cansaço, aprender a fazer força cansado. Dessa maneira como eu treino, é sempre, sempre com uma... Tentando sobrepor a sobrecarga, então, enfim, isso é bem no dia a dia, por isso que eu gosto muito de provas por etapas. E pode parecer que é fácil para mim, mas eu só gosto de sofrer. Parabéns, Henrique Bancini, o nosso muito obrigado, você realmente deu o show, e nós sentimos muito orgulho, tanto do momento do esporte, do mountain bike, no Brasil, no mundo, e do seu momento que reflete em todos os brasileiros. Obrigado, obrigado, Asco, galera, valeu demais, mais uma vez a energia, é incrível hoje. Aqui em Araxá eu sempre guardo um lugar muito especial do meu coração, e esses quatro dias não foram diferentes, especialmente hoje, incrível, obrigado mesmo. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Começando a premiação, vamos filmar. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto